Comprei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos E zagueirei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda e a boca calou Mas meu coração gritou por cima E foi na fé a força dela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu ator Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu ator Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou, atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima O que? Vai apontar nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se era seu primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Um beijo leve, hein Carro Só no chão Hoje eu te beijo e pronto Tchau 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 Tchau